Fala pessoal, eu sou o Caio, esse é mais um Falatório Sena e hoje a gente vai estar abordando um tema um pouco complicado, que é tabu na nossa sociedade e também no nosso meio, de certa forma. E para quem não sabe, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. O problema é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Os caminhos que levam ao suicídio são variados e normalmente advém de alguma crise, seja qual ela for. E para esse papo eu convidei a Elis Regina, psicóloga da equipe do Instituto Vita Aleri e a Amanda Montalvão, psicanalista, jornalista e co-fundadora do site Sounds Like Us, nossos parceiros aqui de longa data. Bem, vamos começar falando de um aspecto que eu acho fundamental no nosso meio. Existe uma romantização do suicídio dentro do underground, dentro do rock? Acho que definitivamente sim. A gente poderia pensar tanto em termos de letras, na lírica, mas especialmente se a gente olhar para como o suicídio é tratado dentro do contexto da música. A repercussão da maneira como se fala do ato chega a ser como um ato de resistência ao mundo que não merece mais aquela pessoa, algum tipo de confronto que se tentou em vida não foi possível e, portanto, a melhor saída teria sido, a saída mais honrosa teria sido essa. Então a gente vê muito quando tem suicídio de músicos, uma espécie de comoção em torno do ato e uma promoção dessa pessoa, quase que uma martirização mesmo, né, de como essa pessoa fica para um registro. A gente tem um exemplo bastante recente, assim, pensando até no underground, que é um exemplo bastante triste, diria, né, diante das circunstâncias. Todos são, claro, né, mas tem uma situação de um músico chamado Vinícius Gageiro Marques, que era o Yong Lu, que era um garoto de 16 anos do Rio Grande do Sul, que deixou uma obra vastíssima, assim, de composições que depois foram, vieram à tona por conta dele ter se matado. E toda a questão do suicídio dele, na verdade, envolveu uma questão, né, de incitação à morte, não foi exatamente o suicídio. Ele caminhava para o suicídio e ele estava numa rede, né, isso daí a gente vai pensar que foi em 2008, então ainda não tinha muito essa coisa do streaming, mas ele passou por uma situação de streaming do próprio suicídio, com várias pessoas falando como que ele deveria proceder, o que que ele tinha que fazer, não desiste, continua. Então foi um ato extremamente criminoso e o efeito do suicídio dele, um dos efeitos foi de uma certa promoção juntamente à música, ficou uma espécie de cola. E é curioso ver isso, né, como que às vezes vão falar, que é um pouco do que se vê quando falam do Nick Drake, do Elliot Smith, que é essa coisa de uma alma perturbada produzir uma obra de arte mais singela, sabe? Então me fez lembrar muito desse caso. é, dentre tantos outros, né, em que se associa a produção a essa espécie de tormento da alma. Sim, sim. E, assim, é, vocês que acompanham a, vocês são parte do underground, vocês são parte do rock e por aí vai, é, como que você trabalha no instituto, e até a gente comentava antes, é, que de repente a gente tem uma percepção um pouco errada, né, do tipo, ah, só o rock, só no rock o pessoal tem esse, essa romantização, mas em outros estilos a gente não vê, é, não tem dados concretos de, de suicídio e coisa do tipo. Você acha que os artistas mais famosos que em suas letras normalmente colocam essas situações, eles dão um exemplo e alimentam essa romantização do suicídio no nosso meio? Eu acho que a depender da forma como isso é exposto, sim, ele pode, né, servir como um contágio, que é o que a gente chama, né, dentro da área de efeito verta, que a gente sabe que a maneira como a gente fala a respeito do suicídio, ela pode sim, né, influenciar, pode trazer uma questão de imitação, acho que a própria música, ela propicia uma identificação, né, então o artista ali, enquanto uma representação ideal, ela pode sim, a depender da forma como ela traz, também levar pessoas a romantizarem o ato e a entenderem o suicídio como uma saída, né, possível. Mas a gente também sabe que sim, não é só o rock que tem questões ligadas ao suicídio, eu acho que o rock, ele historicamente, a gente tem vários, né, famosos que se suicidaram, que foram publicizados, né, mas a gente também sabe que outras pessoas se matam em outros estilos, né, mas acho que o rock até, por falar de questões tabu, por trazer questões pra discussão, né, a própria crítica social, ele acaba ficando muito colado mesmo com a questão do suicídio, então parece que só os roqueiros se matam, né. Talvez por se noticiar mais, justamente porque tá mais visível, né. Exatamente. Então, por trazer nas músicas, né, eu tô tentando pensar em outros estilos, não se fala sobre suicídio em músicas, né, agora o rock, justamente por trazer essa discussão, né, e por roqueiros se matarem, também, né, associam, então, o suicídio ao rock, né. A gente tem um estudo de 93 que tentou também pesquisar o quanto o suicídio tava relacionado com o rock, e aí a pesquisa tenta fazer essa associação a partir do heavy metal, né, eles tentam fazer aí um estudo a partir de adolescentes e com algumas escalas, mas que eles não são tão precisos justamente porque o que que são fatores de risco pro suicídio? Será que a pessoa ter fatores de risco pro suicídio necessariamente ela vai suicidar? A gente sabe que não necessariamente, então a escala que traz, né, desesperança, desespero, e se a gente pensar que o rock é um estilo onde a gente tem uma crítica social, onde a gente acaba tendo um olhar um pouco mais crítico e pro sofrimento em si, a gente pode pensar que essa associação talvez não seja tão verdadeira, a gente tá falando de alguém que enxerga o sofrimento, que enxerga problemas sociais, mas não necessariamente ele está em grande risco de suicídio, né, então pode ser um equívoco também a gente associar tão diretamente com o estilo. E tem uma escala, assim, que a gente pode, tipo, um processo progressivo até chegar ao suicídio, assim, melancolia significa algo, a tristeza, porque também tem isso, né, hoje a gente vive uma epidemia em que todo mundo também se sente pressionado a ser feliz, né, a se sentir útil e por aí vai, só que a vida por si só, ela tem picos, tanto de felicidade, de momentos de melancolia e por aí vai. Tem um, a gente tem como classificar, assim, progressivamente até chegar a uma etapa do suicídio? É, eu não diria progressivamente numa linha contínua, porque a gente tá falando de um fenômeno que é complexo, não existe uma única causa pro suicídio, acho que isso é importante a gente ressaltar, porque normalmente a gente ouve, principalmente a partir da mídia, né, que algumas causas muito simplistas, né, então, ah, tinha depressão, se matou, terminou um relacionamento, se matou, perdeu um emprego, se matou, e a gente sabe que é muito mais complexo que isso, envolve vários fatores, né, acho que a gente tem uma tendência atualmente, e não é tão atual assim, de relacionar o suicídio com transtornos mentais apenas, então entender que o suicídio, ele é somente decorrente de um transtorno mental, a gente ouve muito, ah, 90% dos casos poderiam ser prevenidos porque estão associados a transtornos mentais, a gente já sabe que essa não é uma informação verdadeira, né, a gente tem sim um alto grau de vinculação da depressão, por exemplo, com o suicídio, mas a gente sabe que existem outras causas, né, e a gente pode aqui, né, acho que vale a gente também discutir, né, o quanto a gente tem outras causas relacionadas à questão do suicídio, né, quanto a essa progressão que você perguntou, a gente chama de intencionalidade suicida, que é mais ou menos, né, eu vou falar de forma bem simplista, mas assim, pra gente pensar como que começam essas ideias de morte, essas ideias de morte, elas são diretas, ativas, passivas, né, então a pessoa, ela fala em morrer, ela tá comunicando um sofrimento, a gente sempre fala que suicídio é um sofrimento, então a gente às vezes ouve muito, ah, é fraqueza, é covardia, a gente sempre diz que suicídio, né, você pensar em suicídio, você tá mostrando que você está em sofrimento, né, e a partir daí a gente começa a tentar entender, ok, ela falou, né, tô pensando em me matar, ou mesmo, ah, não aguento mais essa vida, às vezes as falas são mais indiretas, né, é tentar investigar o que que essa fala tá querendo dizer, ela tá dizendo de um sofrimento, ela tá dizendo de um sofrimento, que tem ideias apenas de morrer, por exemplo, passivamente, ah, podia tudo acabar e eu morrer, ou não, estou pensando em me matar, né, então tem uma diferença de pensar em morte e pensar em suicídio. Bem, que estabelece, né, o que vai fazer com essa ideação, né. Exatamente, e aí que a gente também vai investigando essas minúcias, ok, tem uma ideação suicida aí, ok, é uma ideação que ela já tem um plano, ela já foi colocada ali em ação nesse sentido, tem uma ideação que é algo mais constante, não é um pensamento de se matar que todo mundo na vida já teve alguma vez, né, isso não é patológico, isso não é um problema. O problema é quando isso é recorrente, quando isso aparece como uma saída constantemente. Aí a gente tá vendo que sobe um degrau dentro dessa intencionalidade, então a pessoa já fez planos, a gente já tá num nível acima, né, de risco. Se a pessoa já teve uma tentativa anterior, a gente também considera que é o principal fator de risco, isso não quer dizer que uma pessoa que tentou obrigatoriamente vai morrer por suicídio, mas chama um risco, né, pra gente pensar como é que tá a saúde, né, psíquica dessa pessoa e quando ela comunica, né, de tá pensando em suicídio novamente. E é difícil, né, estabelecer o que que, o que da fala vai virar um ato, porque até um grande efeito de se falar é esvaziar a ideia, transformá-la em algo, remodelar, fazer com que a ideia de se matar transforme-se em outra coisa, né, dissolver esse sofrimento e não precisar recorrer a lato, né, que, e aí pra essa passagem, né, de o que que você fala e o que que você vai fazer com isso, depende da subjetividade de cada um. Então, até conectando com a sua pergunta anterior, né, que sobre isso tá ligada mais ao rock ou não, se a gente for pensar, a subjetividade é o que mais não tem escuta pela sociedade nas questões do suicídio, tanto que se estigmatiza categorias de pessoas, né, categorias de adeptos de determinada sonoridade, categorias de populações, a ponto de se imaginar que aqui o enfrentamento do sofrimento vai ser de tal forma que a solução vai ser o suicídio. E a gente precisa sempre pensar que o suicídio é uma solução irreversível gerada, uma solução, né, pensando sempre do ponto de vista do suicida, uma solução gerada a partir de um sofrimento num estado agudo, insuportável, né, que muitas vezes é ali uma forma de matar a dor, uma forma de matar a vida que se tem, uma forma de matar aquele instante ali que tá insuportável, né, a gente vê muito, por exemplo, nos casos de adolescentes em que eles fazem até uma dissociação, né, de que se matar, mata o corpo, né, vai tudo embora, não tem mais aquela vida que tinha ali. E então essa questão da subjetividade de como lidar com o sofrimento é seminal pra gente entender, né, o CVV tem uma metáfora que eu acho muito bonita que é a questão do copo cheio de água, né, a gente vai vivendo a vida, a gente vai colocando água no copo em termos de o que que a gente vai passando, o que que a gente vai sofrendo, e aí você vai enchendo esse copo e fazendo coisas pra esvaziar, né. O copo transbordando seria uma situação, né, de se chegar ao suicídio. Então, que estratégias que a gente tem hoje na sociedade pra poder evitar que esse copo se encha, né. Você falou da questão da felicidade obrigatória, ela é um baita enchedor de copo, né. Então, a gente precisa sempre olhar por esse prisma da subjetividade, porque até mesmo falar de morte tem conotações muito diferentes, né, pra cada um. E, assim, não sei como vocês enxergam, você colocou uma coisa interessante, pensar em morte é uma coisa, pensar em suicídio é outra, né. Eu nunca pensei por esse prisma, assim. Pra mim, eu sempre pensei de uma forma, em uma escala um pouco progressiva. Mas aí me veio aqui, uma música que normalmente a gente tem vários estilos, o nosso meio que a letra em si é uma produção de um sofrimento. Elas, em alguma medida, podem diminuir a intensidade da dor, da angústia, ou até, de alguma forma, desestimular um possível suicida, concretizar o ato? Eu acho que ela pode dar vazão, né, justamente a esse sofrimento que não pode ser dito numa sociedade que visa, né, a produção. Então, estar feliz é estar produzindo, é estar gastando, consumindo, né. E aí, uma pessoa que sofre, ela não faz nada, né. Ela fica frustrada, ela não serve pra um sistema capitalista, por exemplo, que o ideal é ser uma mercadoria e comprar mercadorias, né. Então, a gente tá falando de uma lógica que não produz, que não é interessante. Então, talvez, né, eu acho que é justamente, né, a gente não pode esquecer que tem um indivíduo com uma subjetividade muito singular. Então, sem dúvida, o que pode fazer bem pra um, pode não fazer bem pro outro, né. Mas, pensando aí num contexto onde não se pode falar de sofrimento, não se pode falar de morte, né, morte também é um grande tabu, né. E acho que dentro desse guarda-chuva da morte existe o suicídio, né, como uma das mortes, do tipo de morte que a gente tem na sociedade. Eu acho que pensar um pouco por essa via de que ouvir uma música que fala de sofrimento, ela pode dar vazão ao meu sofrimento, ela pode trazer pertencimento no sentido de que eu não estou sozinho nesse sofrimento. Então, sim, né, mas pra outros indivíduos pode ser que fragilize ainda mais, né. E pensando num contexto, né, social, que a gente também tem muita dificuldade de dar conta das pessoas que sofrem e que adoecem, né, eu acho que é um outro viés também pra gente pensar, ok, né, a gente pouco reconhece sofrimento, e quando esse sofrimento ele é reconhecido, pra onde ele vai, né. Quem são os profissionais, quais são as saídas sociais que a gente dá pra sofrer, né. Acho que são questões pra gente pensar. E a arte, ela acolhe isso que você, às vezes, não quer ver em si, né, tanto que é muito legal a gente pensar o quanto que, seja pela lírica, seja pelo instrumental, né, tem ali uma maneira de se colocar subjetivamente frente ao mundo, né, e tem, eu imagino que isso depende muito mais da pessoa do que do estilo de música em si, por exemplo, né, a gente pode pensar no hardcore também, né, no PMA, a depender, como você mesma falou, né, de como a pessoa se conecta com o estilo, pode se transformar numa premissa de que você só pode ser positivo, inclusive quando sua vida estiver desmoronando. E a gente sabe que é necessário se fazer, se deprimir, se recolher, né, pra poder vivenciar fatos da vida que são extremamente desagradáveis. A vida é uma voadora constante, né, digamos que ela não faz sentido. É uma grande definição. Então, assim, o que a gente pode fazer diante dessa coisa bruta, né, disso que escapa a tantas palavras, que escapa a planejamentos e tudo mais, e a arte me parece ser uma saída gigantesca. Até na história do Yongnu, consta que a arte pra ele deu sobrevida em diversos momentos, assim, foi muito importante pra história dele, pelo que contam. Porque a gente tem muitos artistas que, assim, a história deles dentro da música normalmente passa por uma expressão da tristeza da forma mais aguda. E, assim, não necessariamente ele veio a dar cabo da própria vida, né. É do tipo, assim, é uma expressão e, porra, a gente tem inúmeros, tem estilos de música, tem vertentes dentro do rock que sobrevivem a partir do sofrimento alheio. Nossa, se a gente pensar a história do Roy Orbison, né, de uma tristeza, assim, imensa. E é uma coisa muito... e aí tem duas coisas que eu tava aqui refletindo. A gente vive em dois... tem a questão do sofrimento, que é parte do cenário musical, principalmente do estilo que a gente caminha, né, tipo, tá sempre caminhando, ouve. E também tem... são dois polos, assim, é o do sofrimento, mas também da revolta. E essa revolta também pode ser traduzida em uma ação suicida. Porque eu já vi... eu já conheço, infelizmente, tive conhecimento de algumas perdas, de pessoas que são engajadas em... no meio com uma ação de contestação e revolta. E, de repente, deu cabo da própria vida, assim, se suicidou. Isso também é... a revolta, ela... Eu achei interessante esse começo que você colocou, que não... Pro suicídio não... pro suicida não tem, não dá pra você mapear. É sempre dentro de uma subjetividade muito específica, né. É, acho que é bem difícil, né, a gente trazer o significado do suicídio. Acho que isso é um grande sofrimento, por exemplo, pra quem fica, né, pra quem perde alguém por suicídio, né. Como lidar com esse ato, com esse tipo de morte que ele deixa aberto justamente o significado disso, né. E aí você, pra elaborar, né, pra fazer o processo do luto, você precisa de um significado, né. E esse significado foi embora junto com essa pessoa, né. Então, é difícil, ele é muito complexo. A gente tem dificuldade pra olhar quais eram os elementos que fizeram parte desse sofrimento e que levaram a pessoa ao longo da sua história, né, chegar ali como sair do suicídio, né. Realmente é quase indecifrável muitas vezes, né, por mais que a gente tenha indícios, né. Eu acho que a revolta, né, a gente tem trabalhado muito com esse discurso da luta que cura, né, justamente pensando que a revolta, ela pode ser direcionada pra um lado positivo nesse sentido de que a gente pode se mobilizar e fazer coisas diferentes e canalizar a nossa revolta pra uma mudança desse sistema, de repente, que pra gente não funciona e pra uma série de coisas que hoje, enquanto sociedade, não funciona, né. Mas sim, essa revolta, ela pode também, né, trazer e acho que fica muito ao cabo... O suicídio, ele sempre comunica alguma coisa, né. O suicídio, ele também pode ser visto muito como um ato que comunica algo sempre pra sociedade, né. Acho que já tem vários estudos que trazem isso, né. E a gente pode pensar o que, de repente, um suicídio de alguém que tá ali na luta, né, e que usa isso como revolta pode significar, né. Acho que, enquanto sociedade, a gente também pode achar vários significantes pra isso, né. A gente pode pensar, né, nos vários atos que a gente tem visto de tiroteios em massa e adesões ao Estado Islâmico, que geralmente vêm acompanhadas, né, de um contexto de revolta ou de ressentimento, ou até mesmo um contexto de total desligamento, né, não pertenço a nada. E aí, a partir do momento em que eu encontro um grupo ao qual eu posso pertencer e que me acolhe do jeito que eu sou, me sinto pra disposto, inclusive, a morrer por isso, né. E a gente vê aí também uma instrumentação dessa revolta, uma instrumentação desse ressentimento, enquanto que a música me parece poder dar esse destino, né, mais subjetivo, no sentido de sublimar. Só que também, como a Elis mencionou, a gente tem ali algumas comunicações prévias, né, do suicídio, no sentido de que algumas coisas são demonstradas, mas essas demonstrações se tornam muito mais claras no retroativo, infelizmente, após a morte, né, que você pode olhar pra trás e entender que aquele silêncio ali dava conta de uma certa situação, aquela irritação, aquele descolamento, né, você passar a não se conectar, né, emotivamente a nada. Você tem essas manifestações, só que tem aquilo que não é manifesto, que é o que tá inconsciente e que é desconhecido, inclusive, pra pessoa que tá com a ideiação suicida. Então, às vezes, a gente sente que tem, né, uma cobrança pra que a família, pra que os amigos percebam isso antes, né, mas como é que você não percebeu, né, tava do lado e tudo mais, mas é muito complicado, né, é extremamente, é inconsciente e também não é algo que te dê ali uma, não vai ser preto no branco, ele não vai te dar ali uma resposta clara. Então, você tem determinados sinais que não são sequer manifestados, ficam ali, talvez, interrompidos por um silêncio, porque não sai na palavra, e aí entra a questão fundamental, né, de se buscar ajuda. Então, vamos supor que a gente tenha aí alguém com ideação suicida que pode transformar, pode dar dois destinos diferentes pra revolta, né, usá-la como o gatilho que faltava, né, pra justificar o ato, ou se agarrar a ela e produzir uma segunda coisa. Então, é bem complexo, né. Uma das coisas que eu pesquisando, vi, achei meio bizarro, é que tem dois países, assim, das duas regiões. Um é um país e uma região, que tem, que normalmente é onde se discute pra dentro, aqui pro Brasil, sobre, ah, putz, o pessoal que mora na Escandinávia tem um alto índice de suicídio. O pessoal no Japão, também, alto índice de suicídio. E aí, pesquisando, eu descobri, por dados da OMS, que a maior parte, 80% dos suicídios são reportados nas nações periféricas, né. Exatamente. E, eu não sei, vocês trabalham com isso, a Elis, principalmente. Por que que isso é tão tabu pra ser discutido na nossa sociedade? Que nós somos parte dessa periferia, né. E eu não vejo, aqui, eu tava, alguma ministra, não sei se foi a Damares, falou alguma coisa em torno do suicídio, não peguei muito bem qual que foi, mas é um baita tabu aqui, né, falar sobre o tema. Sim. Aqui, como no mundo ainda, né, a gente tem trabalhado muito, né, acho que, enquanto profissionais, né, acho que todos os profissionais, e acho que o suicídio, a gente sempre fala que é uma questão de todos, né, então, todo mundo pode dar sua contribuição dentro dessa temática, né, desde que a gente possa ter informações sobre isso. Então, acho que a gente tem caminhado muito, o suicídio, ele começou no Brasil ser considerado um problema de saúde pública só nos anos 90, que foi praticamente ontem, né, e pouco se caminhou em relação, principalmente, a políticas públicas, né, a gente tem aí alguns avanços, né, a gente tem discutido, a gente tem diretrizes, desde 2006, mas as coisas não saem do papel, né, existe também uma negligência histórica dentro das políticas públicas pra trabalhar com a questão do suicídio, e acho que isso se reflete muito pela questão do tabu, né, no Brasil, o suicídio, ele entra em discussão dentro aí das ciências pelo discurso médico, né, e aí a gente tem efeitos disso, não só no Brasil, como no mundo, que é o que eu já dizia, né, da gente associar só transtornos mentais, então, a gente joga as políticas públicas só direcionada também a questões ligadas à saúde mental, e mesmo assim, a gente tem uma grande precarização, por exemplo, do SUS atualmente, então, quanto a gente deixa de dar espaço pra pessoas em sofrimento, né, seja ele qual for, né, que sejam assistidas, né, a gente tem problemas sociais enormes, uma desigualdade no país enorme, né, então, a gente tem uma série de coisas que deveriam, né, fazer com que a gente trouxesse tudo isso à tona, só que se a gente entende o suicídio como uma doença, a gente não vai discutir todas essas outras questões, né, então, o suicídio às vezes é visto como pecado também, né, então, a gente tem uma série de mitos em torno do suicídio, né, que dificultam muito a discussão socialmente falando, né, tem ainda muito mito de que, ah, a gente falar de suicídio aumenta o suicídio e a gente já sabe que não, né, eu falei no começo do efeito Werther, que é justamente uma, a maneira como a mídia se posiciona, ela pode sim, né, trazer efeitos contágios, mas a gente também tem o que se chama de efeito papageno, né, que é justamente a gente falar de forma correta, tomando os devidos cuidados, não expondo a pessoa, não expondo os métodos que ela utilizou, a gente também promove prevenção, né, mas a grande questão é que a gente tá falando de um tabu, né, de algo que é colocado, a morte é um tabu enorme na sociedade, né, a gente não fala sobre morte, né, a gente vê que antes a morte acontecia dentro dos lares, né, a gente tinha ali todo um ritual que envolvia o coletivo, né, hoje a morte ela é colocada pra fora, né, ela é justamente interrompida, interdita, né, ela acontece nos hospitais, então ela é muito escamoteada socialmente, a gente não vê pessoas, né, apesar da gente, a gente fala muito da morte escancarada, né, que é da Maria Julia Kovacs da USP, né, essa coisa de que a morte ela tá no nosso cotidiano, ela acontece, né, se liga a TV, a gente vê constantemente a morte, em compensação a gente não fala a respeito dela, né, então ela tá escancarada pra gente, mas a gente sempre trata como uma interdição, como algo que não pode ser tratado de fato, né. E dentro desse tabu, né, por exemplo, se a gente pegar entre quadros mais de elite, a subnotificação entra, porque o suicídio, ele traz toda uma carga, a depender, né, de quem são os envolvidos, de vergonha, de punição, de falha, de um fracasso em não ter conseguido conter, de um pecado, ou então de um pensamento de que faltou fé, então ele traz aí uma série de conteúdos junto com a morte, que são conteúdos que quem vai lidar com eles é quem fica, e a maneira como se lida com isso exige, né, um aprendizado, um assessoramento muito grande, e se a gente for pensar, né, nos países periféricos, onde a gente tem essa quantidade muito grande, por exemplo, o suicídio de jovens indígenas e jovens negros no Brasil está aumentando muito, assim, de 2012 para 2016 o aumento foi, é classificado, né, pelo OMS, e a gente percebe que é aí uma fatia da população que a gente pode pensar, né, que tipo de perspectiva tem, que tipo de assistência tem, porque muito se fala, né, do suicídio como, o que estabelecer de prevenção uma vez que ele ocorreu, né, e a gente tem muito isso no Brasil, né, o que a gente vai fazer depois que aconteceu, nós temos essa política da prevenção, né, mas para se chegar no suicídio, se percorre um sofrimento ali que a gente tem toda uma linha do tempo em que poderia intervir nessa linha de sofrimento, né, e que se a gente deixar para chegar na ação manifesta, que é na automutilação, de repente, ou numa tentativa que é anunciada no Facebook, ou numa própria tentativa feita mesmo na carne, é muito mais complicado, e a gente não tem uma política pública que vise a lidar com o sujeito, né, e com o sofrimento, e o sofrimento dele está inserido no contexto em que ele vive econômico, em como é o dia dele, em como é tratado como cidadão, em como ele se haver nas relações familiares, nas relações amorosas, né, então, o que ele estava contando, né, da questão da associação ao discurso médico, quando você restringe essa questão do transtorno mental, você faz uma espécie de separação de grupo de risco, né, então, se aqui tem transtorno, então, é para cá que a gente tem que olhar. Eu lembro que no 13 Reasons Why, muita gente comentou, né, e criticou que a personagem, a Hannah, ela, ah, mas ela não tinha uma depressão, não tinha um diagnóstico, não tinha nada. Não é necessário haver um diagnóstico para que se ateste que há sofrimento, inclusive, hoje, você não diagnosticar alguém é uma maneira de se excluir da sociedade, porque recebe atendimento àquele que é diagnosticado perante o CID, o DSM, aí essa pessoa, então, ganha, né, um laudo, o laudo depois rende uma receita, a receita rende um tratamento, né, agora, enquanto que aquilo ali que está sem nome fica completamente descoberto. É, acho que a gente vive uma sociedade, né, que medicaliza a vida, né, é um pouco isso, né, a gente transforma tudo em doença, né, e aí tudo tem que ser diagnosticado, a gente, enquanto profissional da saúde, né, a gente, realmente, a gente tem que diagnosticar aquela pessoa que vem em sofrimento, né, porque senão ela não recebe o devido tratamento, em convênios, né, então, realmente, a gente tem aí uma via que complica muito, né, você trouxe o 13 reasons why e eu fiquei pensando muito nessa questão do quanto a violência está ligada ao suicídio também, né, quando você falou desse percurso, né, eu fico muito pensando que a gente está falando de histórias, né, e de percursos mesmo, né, e que a gente tem uma série de coisas para serem feitas antes do suicídio, né, então, para além da gente também, claro, construir políticas públicas em torno do suicídio, a gente tem que ter outras políticas que funcionem, né, então, é o que a Amanda bem colocou, né, assim, a gente, de fato, fala em outras áreas também que produzem sofrimento, né, e aí acho que a gente não pode esquecer que existem determinantes sociais da saúde, né, quando às vezes a gente fala de uma depressão, às vezes a gente também tem muito essa compreensão de que é algo que é puramente biológico, né, e quanto de um sofrimento não tratado pode chegar a uma depressão ou qualquer outro transtorno mental social e que pode ter causa, assim, social, econômica, cultural, a gente está falando de um sofrimento que ele não é produzido quimicamente apenas, né, a gente está tratando de outras questões também e muitas vezes isso também é negligenciado, né. E pra vocês, as redes sociais têm um, cumprem algum papel fundamental de tornar mais agudo os casos de propensão ao suicídio? Assim, eu não sei se tem uma estatística do tipo, a gente está vivendo uns cinco anos em que as redes sociais tomam, a internet toma um protagonismo na vida de todo mundo. não sei se, eu tenho lido muita coisa no sentido de que a sociedade está adoecendo. E aí, óbvio que eu achei errado culpar as redes sociais, porque um exemplo clássico do, eu vou citar, citei aquele exemplo dos 80% dos suicídios serem nas periferias, na Grécia, com a crise econômica que teve e tudo mais, aumentou brutalmente casos de suicidas na sociedade grega. No Chile, a gente está vendo a mesma, os aposentados também, aí a gente tem o contexto social, né, econômico. Mas voltando às redes, as redes sociais agulçam? Elas podem... Dão visibilidade? Sim, a gente estava falando da mídia, o quanto as redes hoje também fazem muito papel da mídia e falta regulação até nesse sentido. Acho que a gente tem plataformas que têm pensado, né, o próprio Facebook, Instagram, tem se envolvido nesse sentido de promover uma cultura de bem-estar que eles falam, né, pensando como então a gente pode tratar de um coletivo que se cuide, que possa tentar de alguma maneira, enfim, acolher essa pessoa em sofrimento, mas a gente sabe que ele ainda não funciona tão bem, né. A gente tem alguns estudos recentes que associam essas redes, né, principalmente o Instagram, por exemplo, ao adoecimento, né, o Instagram, ele é justamente um aplicativo que trabalha com imagens, né, e aí foi feita uma pesquisa com adolescentes e foi mostrado que principalmente meninas, né, elas são brutalmente impactadas com a questão da autoestima, por exemplo, por conta de imagens, né, corporais e desse padrão estético, então tem uma série de coisas, tem o FOMO, né, o Fear of Missing Out, então você tem que estar sempre conectado porque você tem a sensação de que você vai perder alguma coisa e o quanto isso produz ansiedade, o quanto isso pode produzir patologias, né, mas sem dúvida acho que é uma ponta de um adoecimento social, né, que a gente tem falado aqui, ele sem dúvida pode trazer um sofrimento, né, mas ele também pode servir de apoio, a gente no Instituto Vitaleri, por exemplo, é, a gente tem grupo de apoio a pessoas enlutadas por suicídio, né, que são grupos abertos, presenciais, gratuitos, que a gente faz uma vez por mês e a gente, dentro da demanda tão grande, a gente fez um grupo virtual pra dar conta de pessoas, de estados, enfim, ou até mesmo de municípios dentro aqui de São Paulo ou fora, que não conseguem, não tem grupo, por exemplo, e precisam falar de um sofrimento, né, de um luto por alguém por suicídio e não tem espaço socialmente, né, e aí, por exemplo, o Facebook e as redes sociais em geral poderiam dar vazão também a esse pertencimento, né, mas sem dúvida, acho que hoje a gente tem muito mais efeitos negativos do que os positivos, não me arrisco a dizer, né, assim, do que eu tenho visto de publicações. É, eu vejo muito na clínica e nos trabalhos, que eu desenvolvo junto a uma amiga, trabalhos de prevenção de suicídio em escolas e com contextos de cinema, né, a gente fala com alunos, pais, educadores, e a gente percebe muito o quanto que as redes sociais às vezes são o único ponto de expressão de algum tipo de subjetividade em que a pessoa ali se coloca em primeira pessoa e fala o que ela está sentindo, né, às vezes não consegue falar para alguma outra pessoa, mas veicula aquilo ali na rede social. Então, nesse ponto, acho que a gente precisa aproveitar, né, o quanto que essas redes, então encorajam as pessoas a se abrirem, que elas estão se abrindo de alguma maneira, né, seja na exposição até mesmo íntima, mas tem algo ali então que faz com que as pessoas se abram em algum nível. Então, poder chegar junto, né, e traçar algum tipo de estratégia. E tem o outro lado também que me parece muito preocupante, que aí faz a gente voltar, né, no efeito verga, que é essa questão, por exemplo, do compartilhamento do post de despedida, que é uma coisa muito habitual, né, feita pra se lamentar um episódio de suicídio, mas que estabelece um contágio, assim, e é uma medida completamente não recomendável. Então, se as pessoas virem algum conteúdo assim, não compartilhem, por quê? Qual que é a questão? Às vezes a gente tende a pensar que os suicídios, ele surge de alguém que tem ali uma ideia racional de o que vai fazer com a própria vida, o ato que vai tomar, as ponderações que vai fazer, mas não, é um estágio, né, de dissociação que não permite fazer qualquer tipo de ponderação, né, de estabelecer o que é um antes e o que é um depois. Então, imagina esse conteúdo, né, que já estabelece toda uma questão de uma comoção, né, ou de uma condenação, dependendo de quem comenta isso. Às vezes, estabelece uma homenagem, né, uma homenagem posto, mãe, que aquela pessoa finalmente é mencionada, finalmente é reconhecida. Então, esses conteúdos, na medida em que são compartilhados, eles podem servir, sim, como algum tipo de validação ou de encorajamento para quem está em ideação suicida, não está passando, né, por um tratamento, não tem como lidar com aquilo. e tem um outro grande problema que é essa questão entra no feed, sabe, simplesmente vai passando, não se protege e não se fala sobre o que aquilo significa. Então, se torna mais um dos posts em que vai ali uma vida, uma fração de vida exposta, só que aquilo ali, na verdade, a gente está falando de uma dor imensa, né, a gente precisa recuperar a subjetividade, inclusive, lidando com a internet, né, então, é poder recuperar que ali tem uma vida, essa pessoa é filha de alguém, essa pessoa está relacionada com outras pessoas, quem vê aquele conteúdo será afetado, então, voltar a humanizar, né, a gente às vezes pensa as redes sociais quase como uma coisa meio Android, né, mas assim, a gente precisa humanizar, então, caberia aí pensar em algo como o que ela mencionou, né, do Facebook, de, já que todo mundo usa, o que a gente pode fazer para trazer, né, essa discussão para perto, para fazer com que essa conversa sobre sofrimento seja mais presente no dia a dia. A música cumpre essa função? Em que sentido? De absorver e do tipo, humanizar, de certa forma, o sofrimento ou até o pensamento suicida? Eu acho que sim, né, acho que em grande medida sim, né, que é o que a gente está dizendo, né, no final, eu acho que ela pode dependendo da maneira como é feita, né, mas eu acho que ela pode ser uma grande vazão, né, a tudo isso, e justamente, acho que trazer, né, eu fico pensando muito, por exemplo, como o álbum do Munger, né, o Anti-Alto-Ajuda, que no final, é um álbum que aborda justamente a questão do suicídio, né, e todo o adoecimento, né, frente ao capitalismo, e da gente pensar o quanto isso dá lugar e pertencimento essas pessoas, delas entenderem também que por outro lado, elas não são doentes, não são as únicas que sofrem, né, eu acho que sim, ele pode realmente humanizar esse processo, de dizer ok, né, porque aí também quando a gente pensa do suicídio como um estigma social, a gente não fala sobre isso, dá sempre a impressão de que quem se mata é o outro, né, então, e é aquele outro muito, né, quase um alienígena que a gente não conhece, e muitas vezes a gente tá ali com alguém do nosso lado sofrendo, muitas vezes em risco de suicídio, e a gente não consegue enxergar porque a gente não traz esse fenômeno pra próximo da gente, né, como se realmente fosse algo muito alheio, né, a gente trata isso como um estigma tão grande, que não é alguém que tá em sofrimento, que a depender dessa intensidade, da maneira como essa pessoa vai lidar com o sofrimento, ela pode sim, né, ter um risco de suicídio, né, às vezes a gente trata isso tão distanciado, e a gente enquanto indivíduo que sofre também, né, muitas vezes, eu achei interessante que você trouxe, né, da ambivalência do suicídio, muitas vezes dá a impressão de que quem se mata, ela tem pura racionalidade e certeza daquele ato, né, e não necessariamente dentro desse grupo que eu comentei que a gente tem, né, que a gente recebe pessoas enlutadas, às vezes aparecem algumas pessoas com tentativa de suicídio, ou os próprios enlutados que também têm ideação suicida, né, e a gente tem outros casos também, né, enfim, de pessoas que hoje militam dentro dessa área, que trazem justamente dessa ambivalência, né, não é uma certeza absoluta de que o suicídio é a melhor saída, né, normalmente é um momento realmente de dissociação, de muito sofrimento, então é difícil a gente humanizar isso se a gente não fala sobre isso, né, parece que é algo muito abstrato, muito distante. E a questão da música, eu tava aqui pensando, né, sofrer é uma coisa que é compartilhável, né, a gente associa como algo que você precisa se isolar, né, estabelecer ali algum espaço de vergonha ou de independência, e eu acho, pelo menos pra mim, pessoalmente, assim, e eu olho pra música como isso que é tão, é tão precioso porque faz a gente aprender a sofrer, né, então a gente se identifica ali com determinados conteúdos, determinadas músicas nos tocam, né, de uma maneira que a gente nem sabe explicar, pega alguma coisa ali no âmago, em que suscita um sofrimento e aí você passa por aquilo, e passa por aquilo com uma assinatura própria, né, você cria uma relação com aquela música, a partir daquele momento não é só mais uma música qualquer, e aí você tem esse cenário de estar num show em que você pode partilhar de sentimentos com as pessoas que estão à sua volta, e você pode, inclusive, partilhar de sentimentos que não seriam administráveis na vida civilizada, vamos dizer assim, teve um show recente do Daughters, e é um show que ele é muito envolvido numa atmosfera de sadismo, de, é um show maníaco, e eu achei aquilo tão bonito porque, assim, ali cabe o sadismo na arte, ali cabe essa questão maníaca, né, e o quanto que você pode ali fazer essa representação, vivenciar aquilo de uma maneira coletiva, e aquilo se encerra dentro desse contexto de arte, depois você volta, né, com seus ajustes civilizatórios, a gente não pode ser bárbaro, não pode fazer tudo que a gente quer, né, mas é o ajuste necessário para a convivência, e sofrer depende disso, né, depende da gente poder reconhecer o que a gente não chama de humano, né, vira e mexe a gente fala que as piores porções nossas são monstruosas, não são, são humanas, só que a gente tende a fazer essa separação, né, ah, isso tá externo, não tem nada a ver, não, tem tudo a ver, né, então a melancolia tem que entrar, a tristeza tem que entrar, e eu lembrei de uma outra questão, me fugiu o nome do documentário, não é documentário, o filme de ficção que fizeram sobre o Mayhem, vocês lembram? Ah, o Lords of Chaos, que tem o Dead, que tem toda, que é super, super icônico, assim, né, tem a capa do Mayhem, o cara morto. E me veio essa questão, né, de o quanto que cada um dos envolvidos lidava com esse flerte, com a morte, né, um deles estabeleceu ali aquilo ali de um jeito concreto, sem qualquer via, né, de negociação, tipo, foi um suicídio, o outro tinha muito essa ideação da destruição, e um terceiro que se aproveita disso pra fazer ali uma perversão em cima disso, né, e infligir esse tipo de dor no outro. Então, a gente vai ter sempre esses contextos, né, não vai dar pra música responder pela pluralidade de pessoas, mas ela certamente vai poder se relacionar e uma vez que essas pessoas possam, né, estar diante de um tratamento, né, eu sempre vou puxar sardinha pro tratamento, né. Que é uma necessidade, que é uma necessidade e que vai te colocar em confronto com seus piores sentimentos sem que você precise externá-los em ato e especialmente mirando o outro, né. As pessoas têm dificuldade em buscar o tratamento. Sim. E aí, o underground, o nosso meio, pode ser um ponto de acolhimento? De compartilhamento desses problemas? Vocês acreditam nisso? Eu tenho visto muita roda de conversa, né, que eu tô achando bem, e lembrando que a roda de conversa ela é um, né, um trampolim, ela não é o tratamento em si, né, então, tenho visto iniciativas dentro de festivais mesmo, agrupamentos que vão além, por exemplo, da escalação do festival e pensam ali em alguma estratégia pra se conversar e tudo mais, tem a coisa do boca a boca, mas ainda não é disseminado, né, é um tabu, a saúde mental como um todo é um tabu, então a não ser que um amigo vire pra você e fale, vai, porque é legal, é muito difícil, porque fica essa coisa panfletária, né, você tem que fazer análise, você tem que fazer uma terapia. Será que de certa forma a fazer análise também não se criou meio que um certo elitismo, tipo, você só faz análise quem tem um dinheiro, eu não sei, pelo menos, é, acho que tem isso, porque eu, se eu falo isso nos meios, nas camadas mais pobres sobre análise, a gente já sabe, não é saída viável, depressão é coisa pra fresco, e por aí vai, e tem essa contradição, que é o local onde se dá o maior índice de pessoas alcoólatras, suicídio, de, como que fala? De violência doméstica, exatamente. É, que aliás, acho que é um ponto importante pra pensar, né, que acho que tem a ver com a necropolítica, né, que hoje é isso, o Estado escolhe quem morre, né, ou deixa morrer, né, que normalmente são os pretos e os pobres, né, então, sem dúvida, acho que é, e talvez esse discurso, né, é lógico que ele se concretiza, né, eu acho que sim, a gente ainda não tem um contexto ideal, né, de oferta de saúde, de saídas nesse sentido, pra população mais pobre, que na verdade é quase todo o Brasil, né, se a gente for olhar, né, eu lembro que no relatório da Oxfam saiu que 1%, né, dos mais ricos ali do nosso país, ele tem a total de riqueza de 50% ali da população mais pobre, né, assim, então, o quanto nosso país é desigual, né, e o quanto de fato isso implica, em contextos de que não se tem possibilidade de ajuda, né, porque são pessoas que trabalham, vivem trabalhando, não tem espaço pra adoecer, não tem espaço pra buscar ajuda, e aí quando a gente pensa num contexto, né, de políticas públicas, né, o Sistema Único de Saúde, CAPS, que normalmente é a nossa referência de saúde mental, UBS, elas não dão conta da demanda, hoje a gente tá passando por um momento de precarização desse sistema, e acho que do bem-estar social, na verdade, e o quanto isso implica em sofrimento que não é atendido, né, então, ainda é muito elitizado, por mais que a gente tenha ações, a gente tem muitas universidades abertas que fazem atendimento simbólico, às vezes até gratuitos, por exemplo, em relação ao atendimento psicológico, até em outras esferas judiciais, mas assim, pensando pra nossa área da saúde, né, a gente tem atendimentos psicanalíticos que acontecem nas ruas, por exemplo, mas não é muito divulgado, né, e também são normalmente ações que não estão dentro das políticas públicas, ou seja, ela não é ofertada pra população em geral, não dá conta, né, nosso Enquanto Instituto Vitaleri, a gente trabalha na pós-venção, que é a área que cuida de quem perde alguém por suicídio, né, ou quem foi impactado por um suicídio, a gente tem muito pouco recurso também pra população em geral, pra que elas possam falar sobre esse sofrimento, e aí a gente fica pensando, ok, né, como que a gente faz, dá vazão justamente pra que essas pessoas possam buscar ajuda, né, pra além de falar sobre isso, que eu acho que é o primeiro e o essencial passo pra gente começar a ver que isso é um problema, que isso é uma questão que é pública e que a gente tem que fazer algo, a gente também tem que começar a pensar pro além disso, ok, a partir do momento que a gente sabe que isso existe, o que que a gente vai fazer enquanto sociedade pra dar conta, né, e que não seja um meio elitizado, né, que seja acessível a todos, né. A gente vê muito que essas estratégias são independentes, né, de setores da sociedade que se responsabilizam, tomam aquilo pra si e criam, né, então a gente tem a clínica pública de psicanálise, tem a clínica da Roosevelt, tem a clínica no Centro Cultural Vergueiro, tem, né, tem a rede de atendimento do CEP, que são, as três primeiras são públicas, a rede de atendimento do CEP, por exemplo, trabalha com valor social. Então a gente tem essas esferas pra quem for buscar um tratamento psicanalítico, por exemplo. E é curioso como que teve esse processo de elitização e ficou essa referência, né, porque quando a psicanálise chega no Brasil, se for pegar na década de 20, ela era voltada pro social, era política pública, ainda que o objetivo fosse adaptativo, né, fosse adaptar as pessoas de alguma maneira, era focado pra população. Aí é, meados da década de 70 ali, pela ditadura que começa um processo de elitização e a gente vê aí umas estratégias de 5, 6 anos pra cá, estratégias de tentar tornar isso mais acessível, né. Só que o problema é como fazer chegar a isso a quem está na periferia, né, e precisa de um cuidado. E a gente tem aí uma mudança de atendimento, né, que foi a luta antimanicomial de tirar, né, dessa lógica da internação, que a saúde mental sempre foi muito associada a questão do hospital, né, o hospital psiquiátrico. Então, depois de uma grande luta, foi estabelecido um modelo ambulatorial, né, que em termos de lei é um modelo excelente, assim, só que o problema é que aí a gente entra nesse vácuo brasileiro que é fazer a lei ser cumprida. Então, o modelo de assistência do CAPS, por exemplo, né, é um modelo de ambulatório em que não tira a pessoa do convívio da sociedade. Pelo contrário, deixa ela junto da sociedade. Só que a gente vê cada vez menos investimentos, né, o pessoal que lida com as receitas tem contado que, e a gente teve até anúncios de governo federal de destinar muito mais da verba para a comunidade terapêutica, que é um processo muito mais de isolar também, de segregar, e não para o CAPS. Se a gente for, por exemplo, no caísme ali da Vila Mariana, a gente vai ver também uma lógica de atendimentos muito rápidos, uma receita e vai para casa. Então, a saúde mental, como política pública, né, no Brasil, ela é definitivamente negligenciada, assim, parece que a política é negligenciar, inclusive. E isso vem se perpetuando nos governos, indistintamente, assim. Só que, claro, que a gente pode ter uma piora na medida em que você não tem o destino de recursos, né, concursos para poder ter os funcionários, né, para poder fazer essa questão de triagem, né, de como que vai fazer acompanhamento dos pacientes e quem trabalha com isso tem relatado que está ficando cada vez pior, assim. E está ficando pior, assim, aí uma pergunta para vocês que estão, que trabalham com isso. Vocês têm uma percepção de que as pessoas estão adoecendo mentalmente? Sim, acho que até por todo esse contexto que a gente vem discutindo aqui, né, acho que a gente tem um sistema capitalista, né, que ao meu ver ele adoece, né, ele torna justamente uma sociedade mais individualizada, né, então todo esse processo do indivíduo só enquanto mercadoria, que ele tem que concorrer com o outro, né, e o quanto a gente acaba tendo muitos discursos individualizados também, né, então propostas individualizadas, né, se você sofre, então você tem que achar o recurso para se resolver e acho que isso também, toda essa lógica neoliberal, na verdade, né, ela acaba culpabilizando o indivíduo por esse sofrimento, né, então talvez isso também leve a pessoa a não comunicar o sofrimento porque ela entende que isso é uma falha pessoal, né, e não como um problema coletivo e não como um destino, portanto, coletivo de que a gente tenha que fazer algo com isso, né, então eu acho que a coisa caminha um pouco nesse sentido e uma sociedade que caminha nesse sentido ela atende a falência, né, a gente falou aqui um pouco da anomia, né, o quanto a gente acaba perdendo, né, esses valores, o próprio laço social, né, o próprio Durkheim trouxe isso, né, e acho que é preocupante a gente pensar o quanto nós enquanto sociedade estamos caminhando para um individualismo tão grande que a gente tem feito esses laços sociais se afrouxarem novamente, a gente não tem coletivos, a gente tem indivíduos ali separados, né, e portanto a gente tem propostas individualizadas, comunidades terapêuticas e que a gente sabe que a fiscalização é péssima, né, enfim, isso não é uma política pública, não é viável, mas o quanto a gente caminha para olhar para esses recursos como algo que seja individual, então você enquanto indivíduo que sofre tem que achar a saída, né, ache, otimize e produza, né, e o quanto isso não tem produzido efeito, né, não faz sentido enquanto sujeito, né, esvazia o indivíduo de sentido a gente adoece, né, então acho que a gente tem caminhado por essa via. É, chama, ah, desculpa. Não, é que eu estou, a gente precisa estar com o tempo já em cima, eu queria que vocês colocassem assim algumas informações de onde as pessoas, o que vocês indicam para as pessoas buscarem, se está, sei lá, mais com o sentimento de suicida, ou, eu acho que nesse primeiro momento a gente obviamente está discutindo o suicídio também, é o ponto central, né, mas a gente tem aqui um problema de adoecimento mental por todo o contexto que a gente vive. O que vocês, quais são as considerações finais que vocês podem encaminhar assim para o pessoal que está assistindo? faz pensar, por exemplo, toda essa conversa, né, do que que se produz até se chegar na ideação suicida, né, então eu sempre recomendo que a pessoa busque um espaço de escuta, né, e que a discussão da saúde mental não seja pela via da ausência dela, da doença, mas sim por isso que se busca de melhoria de relações humanas. às vezes a gente, porque a gente tem um mal-estar, né, inerente, só que esse mal-estar não precisa se transformar num sintoma, ele não precisa se transformar em algo que vá trazer prejuízos para a pessoa, então às vezes ela precisa, tudo que ela precisa de um espaço de escuta e acolhimento, né, que aí é um espaço da terapia, é um espaço da análise, e em questões mais agudas a gente tem aí os ambulatórios, a gente tem os CAPs, mas eu não dissociaria esses movimentos de um tratamento pela via da palavra, né, como a gente vinha falando, não é uma questão médica somente, né, o suicídio passa por esse conflito muito agudo na subjetividade, então ainda que você recorra a uma medida mais emergencial de ir até um CAPs ou algum hospital, o hospital do servidor público tem leitos, né, também pode ser uma opção, também pra recorrerem, porque ainda tem isso também, a gente teve supressão de leitos nos hospitais, então se você, né, tem uma tentativa de suicídio, é super difícil, assim, de onde recorrer, né, mas tem aí algumas opções, mas é sempre junto com tratamento pela palavra. É, eu acho que complementando, né, realmente, enquanto profissional da saúde, eu também entendo dessa maneira, a gente vem falando, acho que desde o início, né, do quanto a fala, né, a cura pela fala, que a gente pensa dentro da psicanálise, né, ela acaba sendo uma saída, assim, como a música, outros meios, e acho que pensar em coletivos, né, a gente também falou, né, por exemplo, hardcore contra o fascismo, né, ou até mesmo da gente pensar, isso já existe fora, né, assim, festivais, já que, por exemplo, no rock a gente já fala sobre suicídio, né, por que não fazer um festival que intercalasse a música e uma discussão sobre suicídio, né, o Shaw Morgan faz isso, enfim, tem outros artistas aí que já fazem algo nesse sentido, né, da gente pensar, de repente, o que a gente não pode fazer, né, enquanto coletivo, e acho que a saída é isso, né, também a gente buscar o quanto a gente pode, né, tanto achar um lugar de fala, de escuta, né, sempre mobilizar ajuda, a gente sempre fala pra não guardar segredo, então às vezes um amigo conta e a gente com receio de mágoar não passa pra uma pessoa, enfim, então, poder de repente ajudar no sentido de buscar ajuda com aquela pessoa, às vezes ela tá num intenso sofrimento que ela não tem condição de buscar ajuda sozinha, né, então pensar, acho que a saída é sempre com algum profissional de saúde, não tem outra via, e eu acho que a gente também com isso não quer dizer que a gente vá limitar num tratamento medicamentoso, pelo contrário, eu acho que a terapia nesse sentido ela é essencial, né, pra que a pessoa possa significar todo esse sofrimento, né, simbolizar tudo isso, e acho que no âmbito mais macro mesmo, pensar como que a gente torna essa sociedade menos desigual, né, enfim, mais justa, né, que acho que esse é o único caminho pra que a gente consiga também dar conta aí de uma sociedade minimamente saudável, né. Legal, bom, agradecer. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço o convite, muito bom. Lembrando, tem o telefone 188 aí, pra quem estiver pensando em se matar, não é pra se matar. É, só queria fazer um adendo que o Vitaleri também tem, né, algumas, é uma relação de buscas de ajuda, então a gente tem profissionais que trabalham com isso, o site do Vitaleri é www.vitaleri.com.br, a gente tenta também colocar algumas alternativas, então até mesmo orientações pra quem tá em sofrimento, pra quem tem um amigo que tá em sofrimento, pra alguém que perdeu alguém por suicídio, então também fiquem à vontade se alguém precisar. Se quiserem colocar nos comentários também alguma busca ou quiser mandar inbox pro Caio, o Caio repassa pra gente indicação de profissionais setorizados por cidades, por regiões, onde que fica mais perto, né, tem aí uma oferta e muitos profissionais dispostos a negociar valores e fazer um atendimento que alcance todo mundo, né, inclusive a gente lida aí com uma população de pessoas em situação de refúgio, né, então a gente sabe de projetos que também lidam com isso. e isso, faça um tratamento, faça uma terapia, aliás, eu queria dizer aqui que a gente falou rapidamente do PMI, e o PMI é o coaching do da música pesada. louco. É, mas é, para pra pensar, entendeu? O coaching da música pesada, e a gente vai deixar na descrição do vídeo os sites, as referências que elas vão estar fornecendo para nós, e pra quem aguentou aí até o final do programa, muito obrigado, eu acho que esse papo foi muito bom, passou rápido, nem vi aqui, tipo, interessante pra caralho. Nossa, eu falo demais. Não, mas é bom, passou muito rápido, isso é muito legal, e ouça a música triste também, porque a música triste conforta, cara, no final das contas. E o PMI também, o PMI, o coaching conforta, a música triste também conforta. Pois é, então, o coach, mas é o coach. Tem o ressalvo. Então, agradecer a todos que ficaram aí até o final, lembrando, compartilhem nosso conteúdo, apoiem nosso canal, tem o apoia-se, tá na descrição do vídeo também, e vou terminar com a frase aqui da Amanda, a vida é sobre uma voadora no peito. É isso? A constante voadora. A constante voadora. Eu queria terminar com a frase do Silvestre Stallone, mas eu prefiro essa. Termina com E.T. Bilu. Não, é busque conhecimento, principalmente atualmente. Atualmente, busquem conhecimento e busquem conforto e convivência em espaços legais. É isso. Até a próxima. Precisando, chama a gente. Valeu. Valeu. E aí, E aí, Obrigado.